E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Franjapa, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí, beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje tá um pouco diferente. Porque hoje, a Helena vai entrar na piscina, galera, pela primeira vez. Primeira vez, o vizinho não tá muito feliz com essa... Eu não sou fã deles aprenderem assim tão cedo, assim. Ainda mais a Helena. Ainda mais a Helena, né? Ela sabe fazer tudo. Ela sabe abrir portão, ela sabe pular cerca, ela sabe derrubar a pessoa, ela sabe derrubar a cerca, ela sabe fazer tudo. A cara da gente... A cara de quem não sabe fazer nada, quem depende. A cara de quem não sabe fazer nada, não, pai. Você para de falar essas coisas da minha pessoa. Gente, olha como ela é fofa, olha. Ela é carinhosa. Ela é muito carinho. Aí ela mete o dente. É isso mesmo que ela fez. Ô, Gandhi, aqui, meu meninão. Oxi. Beleza. Que lindo. Ah, você tá concentrado no osso, né? Que isso? Ô, Gandhi, você ganhou um osso, moi? Você ganhou um osso, moi? Ah, amor de Deus do céu. Vamos entrar na piscina? Ele nem lembra o que é piscina, de tanto tempo faz que ele não entra. Nossa, é verdade? Quero ver ele não lembrar. Mas tava muito frio, né, gente? Ah, é, né? É, tava muito frio aí. Aí nós fez de tudo. O Demo não pode entrar na piscina, o Demo não pode. Abre, fecha os portões, tudo. Né? Não vai ficar no piscina. Aí hoje tá um dia mais quente, né? Cata demais? Ah, é. Então, daí eu falei, hoje dá pra deixar eles entrar. Ah, Helena, será que ela vai entrar? Ah, não sei, hein? Eu acho que ela tem medo de água. Porque se o Demo entrar, ela entra. Olha, pela experiência do banho, ela tem mais medo de água do que o Demo. Ela é o peço do Demo. Ela sente frio, o Demo não. Ela não gosta de água, o Demo gosta. Então, tipo assim, não dá pra ter certeza se ela vai entrar. Na piscina é outra história. Ela dorme na caminha e o Demo nunca nem dormiu. Ele dorme no chão. Ele gosta de dormir no chão. Ele é muito calorento. E ela tem frio. Parece o Izinho e Franzinha. É. Eu tenho frio e ele tem calor. Ai, que peguicinha, Franzinha. Ai, que peguicinha, Franzinha. Ai, que peguicinha. Não, não, não. Meu gandongão. Ticu, ticu, ticu. Ah, Bianca. O que foi? Ela pegou o osso dele. Você fez ele perder o osso? Tadinho do meu gandinho. Calma aí, calma aí que eu vou pegar o osso. Não, não. Eu vou entrar na piscina, Bianquinha. Quero osso não, Bianquinha. Quero osso não. Quero entrar na piscina. É claro. Vem cá, vem. Vem. Aqui, grande. Vamos aqui, ó. Vem, gandinho. Onde você vai, gandinho? Onde você vai, Helena? Pegou ele essa, hein, Verlão? Isso. Olha, vi a piscina lá, viu? A piscina. Quem que é na piscina? Será que a Helena vai entrar na piscina? Hein, princesa? Será que você vai ter coragem? Não sei. A gente tá esperando o vizinho, que ele foi pôr um short, se precisar entrar, né? Porque, assim, eu tenho frio. Eu acho que eu vou entrar. Você vai entrar? Eu vou. E você tá fazendo o que ainda aqui? Verdade. Gente, olha o que eu achei aqui na piscina. Um escorpião. O que foi? Gente, ele não pode ver nem a piscina. Ele fica loucão. O que foi, grande? Você quer ir na piscina? O que é? Deixa eu ver se essa piscina tá gelada. Você tá indo fazer? Tirar o escorpião. Tem escorpião? Tem dois, eu acho. Escorpião na piscina, gente. Já, já. Tá vivo, né? Não, né? Não, eu acho. Não, tá não. Deixa eu ver se eu tenho esse aqui primeiro. Não é não. Era uma aranha. Mas aquele ali é escorpião. Mas ele fica de penha lá embaixo. Acho que ele tá vivo, escorpiãozinho de na água. Vive? Mas não há muito tempo, eu acho. Não dá pra saber desde quando ele tá aí. É preto, né, gente? Pelo amor de Deus. É, mas ele não tá se mexendo, não. Deixa escondido. Calma, Helena. Ela vai rasgar. Eles vão vir direto pra cá. Vamos ver, vamos ver, galera. Vamos ver o que vai ser? Vamos ver! É agora a hora. Pera, pera. Pessoal, se não deixou o gostei, tem que deixar e se inscrever no canal. É verdade, pessoal. Será que abre já pro pessoal ver? Ou dá mais uma seguradinha? Não sei. O que vocês acham? Vai. Vamos abrir. Ele vai direto, quer ver? Calma. Olha ele passando. Olha, ajudou a abrir a porta. Foi. Não deu nem tempo. Vai, Helena. Ai, tá com medo. Ai, 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 ai. Se não ela pular aqui, ó. Aqui, ó. No rapinho. Aqui, ó. Ai, que lindo, franzinha. Helena, vem cá, franzinha. Ela tá desesperada, judiação. Helena. Lerê. Tá muito friado, eu não vou entrar lá. Tá, né? Vem. Olha lá, o que que ela tá fazendo? Vem. Helena. Cadê uma porta? Ai, ele. Fizinha. Dá a volta, hein. Aqui, ó. Vem cá. Olha lá, ele chamando ela. Aqui, ó. Fizinha. Vem cá, Fizinha. Tá frio, a chão não vai entrar, não, hein. Será que não? Vem. Helena. Não vai entrar. Será que não, mano? Ah, quase. Olha a felicidade dele, gente. Que lindo. Não, mano. Ela já não sente. Ih, pelo jeito ela não vai entrar, não. Quer que eu tenha que pôr ela as patinhas pra ver? Não, eu quero que ela entre sozinha. Vem, Helena. Vem, Gui, vem. Vem, vem, Fizinha. Você vai pro lanche aí? Ele não pula, ele tem medo. Vem, Helena, vem. Deixa ela, deixa ela lá. Vem cá, Fizinha. Vem cá, Fizinha. Vem. 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 Ali também. Ai, quase. Quase. Vem, Helena, vem. Ela já tá todo molhada, gente. É, eu acho que ela tá com medo da altura. É. Vem, Gui, Gui. Vai, Gui, Gui. Ué, que loucaço. Vai pular lá no meio. Fizinha, tu sabe que não consegue. Ai, que linda, mano. Ele sabe, velho. Ai, Helena, vamos nadar, Gui, Gui. É isso que eu digo. Vem, vem. Pula. Pula. Vem, Helena, vem, vem, Fizinha. Vem, Gui. Pula, Fizinha, pula. Pula. Olha lá, olha lá. Se ela cair no fundo, ela vai ficar com medo? Fizinha, presta atenção. Fica perto. Acho que ela não gostou da piscina, gente. Acho que ela tá zoando com a nossa cara. Agora eu vou, agora eu ando. É. Eu dei um bem pleno. Não, ela quenta. Você acha que é normal isso? O que foi, Fizinha? Tá frio? Ali, ali. Entrou, 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 entrou. Entrou e saiu. Ela passou na escadinha. Pranzinha, entrou na piscina? Nossa, tá muito fria. Talvez é por isso. Jesus amado. Vendeu, vem, Dede. Uh, vem, mãe. Helena, vem cá, Pia. Não quero, não. Faz a c... Vem cá, mãe. As carninhas tem... Vem cá, Pia. Vem cá. Não gostou, não gostou. Vem cá. Helena, olha aqui. Aqui, Helena, ó. Ih, não gostou. Ih, rapaz. Não gostou daqui. Falei, eu tava certo. Olha lá, o lombino. Um golden que não... Um golden que não gosta de piscina. Você é labrador, né? Brincadeira. Vem, Helena. Damon, vamos lá, vem. O Damon é o crianção do rolê. Olha isso. Ela não gostou. Não gostou. Não rolou, galera. Não rolou. Então ela... Tranquilamente ficaria aqui atrás. Fica. Acho que ela gostou. Não gostou. Ela ficou com a perna tremendo. Mais ou menos, não quer mais ver assim, não foi? Não, ela quer... Ai, mozinho! Pega! 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 Tadinho! Eu tive que salvar a cachorra! Tá muito frio. Vai pra fora. Gabi, tira ela, filha. Tira. Ela não gostou. Tira ela. Tadinho, tadinho. Oh, meu Deus, perdeu até o rumo. O Uzinho também, né, Uzinho? Nossa, amor. Nossa, eu não consegui sair da piscina. Rolou? Uxi, uxi! Olha que magrana. Meu, tá muito frio. Tá frio, né? Vou lá pegar a toalha pra você, tá? Perdi até o rumo. Não deu certo, não, essa entrada na piscina. Não deu, não deu. Não rolou. A Helena não gostou. Quase se afogou. Vem, Kiki. Vem, pra mamãe enxergar o seio. Meu Deus, que briga de toalhas é essa? Tá zoando, né? Você caiu mesmo? Lógico, olha aí. Demol! Sai daí, filho. É isso. Bom, gente, agora a gente vai dar um jeito de dar uma secada neles, né? Porque não tá dando, não. Vou esperar eles acalmar. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. A gente vai acostumar na piscina, né, Uzinho? Ou não? Vai, não sei. Não sei se ela é do tipo que vai gostar. Às vezes a piscina é pequena ainda, né? É, e ela sente muito frio. Às vezes se a água estivesse quente, ela entrava. Talvez seja isso também, porque, gente, tá muito fria. Não parece. Tá calor hoje, tá? Mas a água tá muito fria. Bom, deixa o seu like, se inscreve aí. Um super beijo da Franzinha. Um beijo da Bianquinha. E o Izinho. Tchau! Ele está muito louco. Demol! Ele está muito louco.